Bem-vindo para mais um frock. A essucano montando uma vez masculina da Manizales. E... Eu acabei de acordar hoje. É assim que eu pentei o cabelo. É passando a mão. Mas, pentei-se a passar a mão e falo-se no cara do cabelo. Eu já tomei café escovente. Agora, eu vou comer tomate fértil. É isso mesmo que você soube. Tomate fértil. Mas não é aquele tomate grande. Que a gente vê vendendo os mercados. Esse tomate fértil. Eu como é necessário esse nada. É meio amargo, mas vocês se acostumam. Sabe o que eu faço para tirar o gosto amargo da boca? Eu como banana. É isso que eu vou fazer. Só comi a minha banana. Agora, eu fui ver se tem água e comida para os gatos. Agora, eu já tenho irrazão, já tenho. Olha, ele está dormindo. É um fogato mesmo. Então, vamos voltar para onde que tudo acontece. No meu quarto, que ao mesmo tempo é meu cinema particular e meu estúdio e meu escritório. É onde que eu trabalho. O primeiro desafio de hoje é assim. Uma lesma deseja subir o muro de 12 metros durante o dia. Ela sobe 3 metros. E a noite, tome esse colega 2 metros. Com 2 dias, levará a lesma para subir esse muro. Eu vou esperar um momento para vocês responder. Depois eu vou dar minha resposta. Depois vamos ver o resultado. E aí? Já sabia a resposta. A minha resposta é que ela vai levar 12 dias para subir. Um metro para cada dia. Se o muro tem 12 metros, então vai levar 12 dias. Vamos ver se está certo. Eu vou trazer a resposta a essa foto. Se fosse... Se fosse, foi igual eu que... Que fala o número 12 dias. Errou. É 10 dias. Eu não sei explicar como que funciona o... O exercício. Porque eu não entendo notar de matemática. Aqui no YouTube tem vários canais de matemática. Então vamos para o próximo desafio. Às vezes... Preciso. Não sei se...